Fala aí galera, bem vindo para mais um vídeo aqui no canal E bom galera, eu já estou trazendo para vocês aí um novo aplicativo de filmes e sérios, beleza? O nome dele é AA Filmes, vocês vão clicar aqui para instalar Tá na Play Store, é só digitar AA Filmes aí para procurar e vocês vão achar, beleza? Eu vou estar deixando também no link da descrição uma versão sem anúncios, beleza? Espera a instalar, vamos abrir aqui Tá aí galera, vocês dão as permissões Espera carregar aqui A gente tá aí, para ativar para vocês, de filmes aí, beleza? E tem séries também Espero que vocês gostem desse vídeo galera Se gostou do vídeo, deixa o like E até a próxima E até a próxima